Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo de achadinhos da C&A, dessa vez de peças barbicó, todas na cor rosa que eu encontrei lá na loja. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E eu vou começar por essa peça linda, já que eu amo paetê. Tinha alguns tops desse lá na loja, eles estavam na área de liquidação, né? E o preço estava de R$99,00 por R$59,00. E nada mais barbicó do que a própria blusa da Barbie, né? Esse topzinho, ele é um top frente única, né? Tem essas alcinhas para amarrar nas costas. E ela também estava lá na área de liquidação, né? O preço dela estava de R$69,00 por R$35,99. A loja estava cheia de tops na cor rosa, né? E eu adorei esse modelo, porque ele tem um tecido diferente, né? Um modelo de blusa que você pode usar até numa festa, né? E o valor dele estava lá, ó, de R$89,00 por R$59,99. Esse short também é outro achadinho bem legal da liquidação. Ele tem uma cor linda e tinham vários tamanhos disponíveis, né? E ele estava remarcado, ó, de R$69,00 por R$49,99. Essa calça aí, ó, eu encontrei lá naquela arara, né? Onde ficam as últimas peças, né? Aquelas peças que estão meio perdidinhas no fundo da loja. E é uma calça linda, gente. Ela tem esses recortes. E olha só, ela estava remarcada lá na loja. Olha o precinho, gente. De R$79,00 por R$29,99. Também encontrei esse moletom que eu achei bem lindinho. Ele é na cor rosa, né? Mas tem as mangas coloridas. De um lado, olha só, a manga é na cor amarela. E do outro lado, ele tem a manga na cor azul. E também uma peça que estava remarcada de R$159,00 por R$79,99. Esse foi outro look da loja que eu amei. É um conjuntinho de jaqueta cropped com uma saia em sarja na cor rosa. E a saia, ela está sendo vendida por R$99,00. E a jaqueta, né? Que é um modelo cropped super lindo. Ele está sendo vendido por R$169,00. E dando mais uma andadinha pela loja, eu encontrei esse look montadinho lá. É um top cropped rosa, né? Com essa saia branca e um colar dourado. E os tops, eles estavam ali, ó, em cima da mesa. É um top rosa e ele tem uma cor rosa bem bonita. Eu achei o top bem bonitinho. E o valor dele, ó, ele está sendo vendido por R$49,00. Essa calça eu também achei super linda. Ela é uma das primeiras peças que você encontra quando entra na loja. E ela tem esse detalhe na cintura que é super lindo. Ela tem esse fechamento em zíper aí na frente. Uma calça bem bonita, né? Mas o valor dela, tá? Não é uma peça remarcada, é uma peça nova. E está sendo vendida por R$229,99. E, claro, que não poderia faltar uma calça jeans, né? E entre as calças que estavam sendo vendidas lá na loja, Tinha uma calça na cor rosa e ela é bem bonita, por sinal. E o valor dela, ó, dessa calça jeans é de R$99,99. E entre as peças de moda praia, também não podia faltar um biquíni na cor rosa, né? Esse é um biquíni na cor rosa pink. Aliás, a loja tá cheia de peças nessa cor, pra quem gosta, é um prato cheio. E esse modelo de biquíni, ele é um modelo bem comum, né? Essa parte de baixo, ele tem essa alcinha pra amarrar na lateral. E ambas as peças, tá? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, elas estão sendo vendidas por R$59,99. Já pra quem é fã de maiô, eles também tem o maiô na cor rosa pink, que tá bem destacado lá no meio das peças de moda praia. E esse maiô aí, ele tá sendo vendido por R$119,99. E na parte de calçados, eu encontrei essa sapatilha aí, que mais barbicora impossível, né? Ela tem uma cor rosa bem bonita também. E tem esse detalhe de laço na frente, que é um laço com os traços, gente. Que brilha muito. É uma sapatilha muito bonita. E ela tá sendo vendida lá por R$89,99. E eu também encontrei esse modelo de escarpão, gente, na cor rosa, que parece que saiu da própria barba, né? Mas barba impossível também. Esse modelo, ele tava disponível lá na loja em alguns tamanhos, né? E o escarpão, ele é um escarpão da Visano, tá? Que tava sendo vendido por R$119,99. Já na parte de acessórios, eu tentei procurar por algumas peças na cor rosa, né? E eu encontrei essa bolsa, que ela tem uma alça de corrente. É uma bolsa bem bonitinha. Apesar dela não ser uma bolsa na cor rosa, pink, ela ainda é uma bolsa rosa, que super dá pra combinar aí no look bem barbicora, né? Ela é bem bonitinha e tava sendo vendida lá na loja por R$129,99. E eu também encontrei esse outro modelo de bolsa lá, que é da mesma cor da anterior. E ela tem esse chaveirinho de coração, ó, que é um detalhe super fofinho. Também é uma bolsa de alça curta, né? E ela tava disponível lá por R$169,99. E não se esqueçam que tem desconto pra vocês. Toda vez que vocês fizerem alguma comprinha na loja online ou no app da C&A, é só colocar a Daiane Calmon lá no campo Código da Consultora pra ganhar 10% de desconto nas compras acima de R$99,99. Tchau, tchau.